Elas trabalham para o misterioso Charlie e resolvem os mais perigosos casos. Jill, Kelly e Sabrina são as Panteras. Todo sábado, às sete e meia da noite. Opção de comprar móveis, pelo menor preço você só tem uma. As casas bainha, é claro! E amanhã as casas bainha é das duas urnas. Ou você compra móveis com até 30% de desconto em 15 vezes sem juros. Ou então você compra seu móvel novo agora e só começa a pagar daqui no 20 dias. Ah, é isso aí! Das duas urnas. Se você quer um super desconto, tá aqui ó. Móveis com até 30% em 15 vezes sem juros. Agora, se você quiser um super praxe, tudo bem. Se compra móveis agora e só começa a pagar daqui três meses aqui ó. É só amanhã! É só nas casas bainha, viu? Das duas urnas, né? É a minha, é a minha, é a minha. Só a Folha. Tem cadernos para tudo e para todos. Música. Comportamento. Cuidados com o corpo e a mente. Literatura, filosofia, artes. Conteúdo para crianças. Guia de lazer e cultura. Revista da Folha. Tudo isso porque só a Folha. Vê com a Folha. Ligue 0800 158000 e assine o maior e mais completo jornal do país. Música. Comportamento.